Fala corredores de plantão, tudo bem? Sou o Júlio Moraes, o Running Coach da Correndo Inteligente. Pra você que assiste todos os meus vídeos, por favor, eu peço que curta, se inscreva no meu canal, que isso só me fortalece. Bora lá? Júlio Moraes, Running Coach da Correndo Inteligente. Fala, meninos e meninas, tudo bem? É o seguinte, vamos dar continuidade à série de exercícios no TRX. Então, o próximo exercício será abdominal infra no TRX. Vamos lá? Galera, agora eu vou apresentar pra vocês como é que executa o abdominal infra no TRX. Então, o que você vai fazer? Aqui, ó, vai colocar um pé em cada alça, ou seja, é a ponta do pé na alça. Ok? Coloquei, gerei pressão pra não escapar o pé, eu vou cruzar a perna esquerda por cima da direita e vou virar o corpo, ó, virei. Me ajeitei aqui. As duas mãos vão ficar próximas ao corpo, porque no momento da subida, você vai ficar com os dois cotovelos em extensão. Fiz a prancha, alinhei, vou puxar. E volta, sobe bem o quadril. Esse exercício trabalha os músculos do abdômen. Beleza, galera? Valeu? Gruda no Júlio! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?